O posto de saúde, a escola pública, a vacina, o SUS, o socorro policial. Nada disso existe sem o servidor público. Mas para o governo Bolsonaro, servidor público é inimigo a ser combatido com a granada da reforma administrativa. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. A reforma que quer explodir os direitos dos servidores, vai explodir junto os serviços essenciais que você precisa. Direito à vida e vida com direitos. SintiRN